Fala aí pessoal, tá pensando em entrar na BIOS do seu Samsung? É muito simples, é só apertar F2 quando for ligar o computador. Se não for apertando F2, então você inicia o seu Windows normalmente, reinicia ele segurando a tecla Shift, ele vai para uma tela de... quando você reiniciar de reparo, aí você escolhe lá a inicial pelo setup e aí sim, depois você aperta F2. Eu vou reiniciar aqui o computador para você ver que é F2 mesmo. Desligando, pronto, desliguei, agora eu vou ligar. Liguei e vou apertar aqui o F2. Bora ver se ligou mesmo, porque... Bora lá, apertar de novo. Vou ficar apertando F2 quando aparecer aqui o Samsung. F2 e pronto. Estamos na BIOS desse notebook aqui o Samsung. Eu não sei se é o mesmo modelo do seu, então depende de computador para computador. Tem uns que é Delete, você aperta Delete e inicia. Tem outros modelos como o da Multilaser, eu já fiz um vídeo aqui no canal, então dá uma olhada na playlist que tem aqui só sobre computadores e um deles pode ser o seu, tá bom? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.